Oi gente, tudo bem? Eu sou a Polinha e hoje eu vim falar aqui um pouquinho pra vocês sobre esses tonalizantes que eu comprei na Shopee e que eu resolvi testar pra ver se é bom. Na realidade, eu comprei o carpa e no lugar do carpa veio o capivara. E aí eu fiquei com preguiça de trocar, por causa de todo trânsito que tem que fazer, acabei usando mesmo o capivara e o flamingo junto. Mas antes de falar mais sobre eles, confere aí comigo como é que tava o meu cabelo antes e como foi a aplicação. Então, vão precisar de creme branco, um potinho, o flamingo e o capivara. Então, a gente vai colocar 6 de creme branco para... Não chega a ser 1, esse tantinho aqui ó, de capivara. Flamingo, só um pouquinho. Fica meio durinho aqui. Só essa cobrinha aqui de flamingo. Já é o suficiente, vamos mexer. Mexe bem, fica com essa cor de doce de leite, ó. Parece bem um doce de leite mesmo. Fica meio durinho aqui. E assim ficou pronto. 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 E aí